Eu acho que o projeto possibilitou a capilaridade das instituições nos seus territórios. Se tornaram visíveis para as coordenações, para os gestores locais, até porque é uma estratégia casada com coordenações estaduais e municipais de DST-AIDS, com serviços de referência em DST-AIDS, até porque após a testagem, no caso reagente, essa pessoa obrigatoriamente deve ser encaminhada para um serviço para dar seguimento no seu tratamento. Então, acho que são vários os ganhos desse projeto. Além de chegarmos nas populações chaves, onde a epidemia se concentra, possibilitou essa interação das organizações da sociedade civil com a comunidade e com os serviços de saúde.